Né? E a gente fica triste, né? Por isso. Bom, vamos trazer pra você agora também o meu amigo Michel, lá da Barreta Eletrônico, que é um esportista. Ontem ele esteve lá no campo da Fazenda do Batuba, acompanhando o jogo entre a equipe da Pulsar Eletromecânica, Fazenda do Batuba, contra a equipe do João Paulo, né? Pessoal do Tancredo e do João Paulo, jogaste o bosta, eu acompanhando ontem. E a Barreta Eletrônico, meu amigo Michel, informa pra você. É o melhor lugar que tem pra você comprar películas e capas e celulares a partir de R$150,00. É o lugar certo, a maior variedade de capas e películas da cidade. Não precisa ir atrás, comprove com você mesmo. Vá lá pra Barreto Eletrônico, que é o lugar certo pra você fazer as suas compras. De celular, carregadores. Ah, você precisa de um cartão de memória? Tem lá também. Precisa dar um upgrade no seu celular? Fazer uma troca da tua película, tá meio arriscada? Coloca uma película de vidro, mais capinha? R$30,00. R$30,00 é só. E chegou uma enormidade de variedade de celulares super modernos pra você de última geração. Menor preço, prazo, qualidade no que vende com garantia. É ali no Barreto Eletrônico do Michel e toda a sua equipe vão estar lá juntinho com você. O Bozo, tem um menino ali que trabalha, é seu jogador, né? Olha lá, atleta do Bozo esse aí, atleta do Bozo aí, que joga lá pro time de Califórnia. O time de Califórnia é o Bozo lá. Barreto Eletrônicos, 3033-3833 e 9640-3704, pra melhores informações pra você. É ali no terminal, viu? Não tem como você errar, né? No terminal é o lugar certo pra você estar aí fazendo a sua compra com garantia, que é o Barreto Eletrônico de Cidade de Apucarana, tá certo?